Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez revisitando o analisador de espectro do Luiz, fazendo aí uns experimentos, só para ver se o bichinho está atinindo mesmo em termos de funcionalidade. Em termos de características, a gente explora ele um pouco, vai explorar alguns conceitos interessantes sobre a análise de espectro e ver quais são as capacidades do MS-2711D. É isso aí, vamos embarcar nessa jornada. Bom, está aí o setup básico, principal, o nosso analisador de espectro aqui, está rodando em modo espectro mesmo, depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. Está aqui a fonte aqui, a fonte da KeySight que voltou do estaleiro, depois a gente vai fazer um videozinho um pouco mais amiúde sobre isso, cujas saídas, canais 2 e 3, estão em paralelo. Aqui nos ajustes de saída aqui, você põe o modo de operação em modo paralelo, conectadão aqui. porque o analisador de espectro, as condições normalmente são até 3 amperes, pelo menos ele recomenda aí, eu não sei sobre que operações ele vai consumir os 3 amperes, mas a fonte me dá até 2 amperes em modo paralelo, por isso que eu estou configurado aí em modo paralelo na bichinha. Mudando aqui, a gente tem o osciloscópio aqui, rodando a gente vai fazer uma amostragem visual aqui em tempo dos sinais, que a gente vai injetar aí no analisador de espectro, e mexendo aqui, movendo aqui, vocês vão desculpar a câmera aqui, na mão, mas está aqui um carinha que eu ainda não tinha apresentado, é um BK3030, um gerador de funções aí analógico, esse carinha aqui vai gerar o meu sinal modulante, só para a gente mostrar aí no analisador de espectro, e está ali o nosso venerável HP3314, que vai ser a portadora aqui, só para a gente explorar um pouquinho os sinais aí do osciloscópio, do osciloscópio, não, no analisador de espectro. Bom, primeiro detalhe aí, como vocês podem ver na tela do osciloscópio, estou aqui com o meu sinal, minha portadora de 10 MHz a 1V pico a pico, aí, de, só para ter uma ideia aí, esse sinal está entrando no nosso analisador de espectro, aqui, com a, aqui o analisador de espectro está desconfigurado, então, no final das contas aqui, por quê? Porque ele está na, ele está na posição aqui, a frequência central é de 1.5 GHz, varredura é de 200 MHz, então, ele está totalmente fora, não tem absolutamente nada mostrando aqui. Então, alguns dos detalhes importantes aqui, o principal, menus principais, aqui do analisador de espectro, estão aqui embaixo, frequência e a varredura, a largura de banda, amplitude e o nível de referência, e aqui é a largura, digo, a frequência e a largura da banda relativa, né, e esse aqui é o tipo de varredura que você faz aqui. Então, no final das contas, a frequência aqui, a gente, primeira coisa, a gente quer centrar em, em torno dos, da portadora de 10 MHz, então, na realidade, a primeira coisa, a gente seta o centro para lá, os nossos 10 MHz. Então, na realidade, eu, provavelmente, tenho um sinalzão aqui, é, tenho um sinalzão bacana aqui, a minha varredura, a minha largura aqui, tá, é de 19, quase 20 MHz, então, ele está indo de aproximadamente zero, ele deve ter um pico aqui, muito provavelmente, por causa do janelamento, até quase 20 MHz aqui. Então, isso daqui, na realidade, é como é mostrado na, na, na tela do analisador de espectro. Se a gente quiser um pouco mais, centrado aqui, o que que a gente faz? A gente seta o span para alguma coisa um pouco menor, por exemplo, vamos setar aqui para os nossos, 1 MHz, por exemplo, só para, só para, só para verificar aí, tá vendo? Então, ele está setado aí, bacana aí com a, com o nível aí. Então, um, 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 um detalhe, outro detalhe bastante curioso, é o nível de referência, né? Reference Level aqui, aonde a gente seta isso no, na amplitude. O nível de referência, a gente pode botar aqui, por exemplo, está em 0 dB, a gente pode botar aqui em 10 dB, 10 dBm, na realidade, né? E ele, na realidade, está medindo em potência, está medindo o sinal aí em potência. Ele tem uma atenuação, ele tem uma atenuação no sinal de entrada de 30 dB. Esse sinal, normalmente, o pessoal usa, pelo menos alguma atenuação, aqui eu estou com o circuito fechado, né? Tem somente os cabos aqui, mas ligados diretamente no, no oscilador, né? Mas, mas, normalmente, em circuito aberto, você quer manter uma atenuação de entrada para não captar muitos ruídos aí do, do éter, né? Do espaço, né? Bom, então, continuando aí, aqui no, ainda no menu de amplitude, eu tenho também o nível, não só o nível de referência, mas também a escala, quantos dB por divisão, de máximo, mínimo de 1, de máximo a 15 dB por divisão, aí depende muito da sua, da sua, do que você quer efetivamente mostrar, né? E a operação toda dele é feita por teclado, então, dá para notar que, você não tem os knobs, né? Para você mexer de maneira linear, você sempre tem que sentar as coisas de maneira discreta aí. Então, isso é um pouco, incomoda um pouco, mas, enfim, é o custo de uma unidade ser tão portátil assim, né? Eu acho que é bastante útil, mas é bastante portátil aí. Outro detalhe também importante, eu estou aqui, como eu comentei, do atenuador, estou com 30 dB aqui, um detalhe muito interessante aqui, dependendo do nível de entrada, eu estou com o nível de entrada bastante alto, relativamente, eu estou com um volt pico a pico, ops, acho que eu apertei um, ah, eu apertei a, a tecla de recall, mas aqui eu, por exemplo, posso setar um nível de atenuação bastante baixo, e aí, via de regra, ele reclama, porque ele está saturando a entrada aí. Então, no final das contas, eu tenho que efetivamente botar um nível mais baixo aí. Você sempre pense que, sempre lembre-se que o, esse cara, normalmente, ele é usado em campo, onde você tem, se nota até agora, que a mensagem sumiu, a 30 dB. Mas esses carinhas são normalmente utilizados em campo, ou seja, onde você está coletando os dados do ar, e então, você não tem necessariamente um sinal muito forte. Eu estou, na realidade, injetando um volt aqui, pico a pico, como vocês viram no osciloscópio, o que é um sinal extremamente grande. No ar, você vai ter sinais de muito menos potência, muito menos intensidade, na entrada aí, do nosso bichinho. Mas está aí, a nossa portadora, 10 MHz. Outro detalhe interessante também de ver, por exemplo, você tem várias outras funções aqui. Aqui, bom, aqui amplitude, eu passei aqui, passei aqui batido na largura de banda, e varredura, o tipo de varredura, você tem aqui o ajuste da largura de banda relativa, e o VBW, eu esqueci agora o que é, mas essa aqui, na realidade, basicamente, resume praticamente a resolução em que você está tendo aqui em termos de pontos na tela. Eu esqueci o que significa o VBW agora, depois eu ponho aí nos comentários. E aqui, bom, aqui tem o tipo de trigger, na realidade, o freerun, o trigger simples, como o psiloscópio, né, trigger externo, você pode triggar de maneira externa aqui, eu tenho, eu tenho, eu imagino que deva ter uma entrada aqui, eu não me lembro exatamente, enfim, aí tem tempo mínimo de varredura, você tem, efetivamente, porque você nota o seguinte, o tempo mínimo de varredura aqui, 413, 414 milissegundos, aqui no cantinho, né, opa, o meu dedo está na frente, o que significa? Significa que é uma, é uma relação direta entre a varredura, né, a frequência de varredura, a, a frequência de varredura e a resolução de pontos que ele está obtendo, né, então quanto maior a varredura, você nota aqui, por exemplo, 414 milissegundos, se eu amplio aqui a minha varredura, a, para, por exemplo, 5 megahertz, então, aí, o, o tempo de varredura aqui aumentou um pouquinho, por quê? Porque você na realidade está coletando cada vez mais pontos, ele leva mais tempo para, para se coletar aí, enfim, então, isso aí são vários, vários detalhes, aí eu vou deixar, vou voltar o nosso megahertz tradicional, outro detalhe também, não sei se você notou, eu estou segurando o equipamento aqui, existe um problema, esse é um problema prático, tá, você quando digita no equipamento, ele em pé, ele trepida muito, então isso aqui é bem, é bem chato, e outra coisa também, que dependendo de como estão os cabos, ele cai para trás aqui, eu consegui botar um arranjo aqui, o cabo não joga muito, mas, eu acabo, ele acaba caindo um pouco para trás, então, eu, eu acabei botando uma, uma providencial, um providencial pezinho aqui, que ele fica um pouco mais estável aí na operação, mas mesmo assim, tem que sempre segurar ele, ele é um pouco chato nesse sentido, ele é melhor se tivesse deitado na mesa, aqui seria uma operação um pouco mais fácil, enfim, mais detalhes aqui do menu de largura de banda, aqui, bom, aqui segura a diferença do maximum hold e do minimum hold, para avaliar, fazer avaliações de ruído, duas vezes, o ruído básico, aí você pode botar o label aqui, e aqui você exceta o número de, a média, porque ele, na realidade, faz uma média dos sinais aqui, quantas varreduras ele faz, você pode fazer uma média de varreduras, para ter aí um valor um pouco mais, mais interessante, eu, na realidade, eu não estou fazendo média nenhuma, estou coletando o que, o que entra aí, continuando aí, tem cada botão desse, você nota que tem, cada detalhezinho aqui, tem uma coisa em verde, né, na realidade, começando aqui, o brilho, né, que a gente já tinha mexido antes, o contraste, por algum motivo estranho, nunca funcionou para mim, ele sempre, ele nunca, eu não sei porquê, ele nunca funcionou aqui, aqui você tem o trace, naquele traçado, na realidade, você consegue mostrar, diversas formas de onda, que foram, salvas na memória do equipamento, aqui são medidas, isso aqui vai ser muito importante, quando a gente, fizer, fizer, prosseguir aqui, no caso, principalmente a demodulação aqui, existem outros, métodos de demodulação, potência de canal, etc, que eu realmente, não entendo o suficiente, para poder explorar, isso aqui, a miúde, né, então, nas medidas aqui, existem, uns detalhes aqui, aí você tem os botões de setup, você salva o setup, e, e restaura o setup aqui, aqui você tem, os limites, você efetivamente, pode setar limites, então, o equipamento te alerta, com alarmes, o que que o limite, o que que o, se ele está atingindo determinados níveis, né, aí você seta aí, ao seu, ao seu, o quanto você quiser, os marcadores aqui, na realidade, os marcadores, por exemplo, são como um osciloscópio, você, por exemplo, põe o M1 aqui, ou vou colocar um marcador, eu, por exemplo, posso botar um marcador, para o pico de frequências, então, na realidade, o pico de frequência, eu tenho 3.94 dbm, a 10 megahertz, aqui, então, na realidade, isso aqui, isso aqui, na realidade, eu tenho como, como fazer o cálculo aqui, depois eu, depois eu faço o cálculo aí, em relação a um VPP, na realidade, enfim, depois eu, eu dou uma olhada no cálculo aí, então, você pode ter, você pode ter, você pode sentar também na, você pode sentar o marcador, para a frequência central, enfim, de 10 megahertz, e etc, etc, você sempre pode fazer isso, aqui, no caso dos marcadores, que você pode, efetivamente, medir, as, 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 as frequências aí, você tem vários marcadores, na realidade, tem até 6 marcadores, tá, aí você pode também, efetivamente, desligar todo mundo aqui, não tem problema algum, e aqui você também tem como salvar o display, na realidade, esse aqui é o nosso, esse aqui é o nosso display, sendo mostrado aí, a gente pode salvar, o display, e restaurar, você salva com um nome aqui, e efetivamente, esse nota aqui, ele joga aqui, você pode restaurar, você pode restaurar, a, 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 formas de onda, na realidade, o display salvo, né, e aqui é o modo de trigger, na realidade, é o contínuo, ou simples, né, ele faz uma varredura e para, aí você fica apertando o enter, para ele ir fazendo, e fazendo a varredura, certo, então, tá aí, né, e aqui o print, print, na realidade, ele tem uma porta de serial aqui em cima, eu não sei ao certo, se ele se conecta aí, a um PC, e efetivamente envia o dado, lá para, lá para o PC, então, deixa eu só botar em modo contínuo aqui, que é mais interessante, e aqui tem um menu de sistema, aqui no cantinho, menu de sistema, o botão, ó, tá vendo, o bichinho já começa a ficar oscilando aí, fica um pouco maresia aí, mas tá aí, o menu de sistema, com um autoteste, etc, etc, linguagem, e uma série de outros detalhes aí, uma série de outros detalhes aí, ah, um outro detalhe, mais um último detalhe aí, funcional, é o modo, o modo de operação, na realidade, ele tem, modo de operação, o analisador do espectro, e o modo de operação, de medidas de transmissão, na realidade, medidas de transmissão, ele faz como se fosse um pequeno, ele faz a varredura, ele na realidade é o tracking generator, e na realidade, ele faz a varredura, através de uma das saídas lá em cima, e você pode fazer a caracterização básica, de frequência, dos, 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 de componentes, cabos, etc, problema, quer dizer, o problema não, ele não chega a ser um VNA, que é um analisador vetorial, na realidade, um analisador de rede vetorial, Vector Network Analyzer, porque ele não faz avaliação em fase, na realidade, ele só faz avaliação em frequência, ele só faz a varredura em frequência, ele não avalia a fase aí, mas enfim, você seleciona aqui o modo de operação, e aí tá aí, o analisador de espectro, que é o que nos interessa agora, bom, só voltando aqui um pouquinho nos cálculos, eu tenho aqui, o meu sinal de 1 volt pico a pico, ou seja, meio volt de pico, e aqui o meu sinal, ele tá marcando 3.89 dBm, então só pra gente dar uma olhadinha aqui, eu tenho aqui a minha, venerável, 48, e é só pra mostrar pra vocês aqui, a equação, que a gente, que a gente usa normalmente, pra fazer o cálculo aqui, de conversão de dBm, de volts pra dBm e vice-versa, então na realidade, a potência em dBm, relacionada, é o logaritmo, 10 vezes o logaritmo, da tensão de pico, na realidade, dividido por raiz de 2, porque na realidade a tensão é RMS, ao quadrado, sobre z, z impedância do circuito todo, que é 50 ohms, e aqui como é dBm, em potência, em relação ao miliwatts, então a gente, na realidade, todo esse conjunto aqui, é sempre referenciado, a 0,001, ou 10 elevado a menos 3, então no final das contas, é assim que a gente, calcula quantos dBm tem, a partir do, da tensão de entrada, para o sistema, com impedância fixa, nesse caso aqui, vamos tirar isso daqui, a gente sai daqui, do nosso modo, aí a gente entra no solver aqui, a gente vai fazer a, vamos resolver aqui a equação, desculpa aí o reflexo, mas está aí a equação, está aí a nossa equação, e aí que eu já tinha feito o cálculo, eu tenho na realidade, 0.5 volts, de, de, de pico, de tensão de pico, minha impedância fixa aqui, de 50, de 50 ohms, no sistema inteiro, e aqui eu tenho o meu, a dBm aqui, a minha potência, 3.96979, etc, etc, aqui, bom, aqui agora deu uma incrementada, 4 vírgula alguma coisa, talvez a, é, a tensão aumentou um pouquinho, talvez o oscilador esteja um pouquinho, esteja variando um pouquinho, os equipamentos vão quentando, mas está, bastante dentro aí, da margem de segurança, dos nossos cálculos, bom, só olhando aqui na tela do osciloscópio, agora eu introduzi, o meu sinal modulante, aqui na realidade ainda não está modulando, mas é o meu sinal senoidal aqui, a de 1 kHz, a com tensão em pico a pico, a de 300 milivolts aí, bastante baixinho, agora deixa eu ligar então o modulador, opa, aí entrou, está aí, modulação de AM, dá para notar aqui, a pequena, a pequena, a pequena modulação aqui no canal 1, opa, ele está saindo um pouco aqui no trigger, vamos lá, vamos, opa, jóia, está aqui, meu sinal modulante aqui está um pouco, um pouco feio aqui, mas o recusulador, não tem muita, não é muito, não está muito bom, mas eu estou aumentando aqui a minha tensão, a modulante, você nota aqui, o sinal, bonito, o sinal, já em amplitude modulada, está aqui, está quase lá, está quase lá, ele tem muito, opa, chegou num ponto aqui razoável, que o gerador de funções começa a não gostar, já que ele começa a dar sobremodulação, mas está aqui, meu sinalzão aqui, em AM, em amplitude modulada, e, vindo para o nosso analisador de espectro, aí a coisa começa a ficar interessante, eu tenho um sinal em, 10 MHz, com modulação em 1K, então a coisa aqui, a gente agora vai ter que jogar aqui com o spam, na realidade, o meu spam está bem largo aqui, na realidade, se eu botar, o spam de 10K, vamos ver, se ele vai segurar as pontas, opa, não conseguiu segurar, vamos ver aqui, se ele vai fazer, porque aí o problema é a largura de, é a RBW aqui, que não consegue pegar, vamos pegar então os 30K, regulamentares da RBW, vamos ver se ele consegue pegar aqui alguma coisa, não consegue, então vamos lá, vamos pegar o 100K, um 100K aqui, só para dar um, não chega nele, ele continua não muito bom, o problema é a, é o tipo da, esse fenômeno aqui, ele é muito comum, acontecer, porque o sinal, efetivamente o sinal, o analisador de espectro, não tem, não tem resolução, não tem pontos suficientes de FFT, para mostrar, o sinal, de maneira, deixa eu fazer uma coisa então, só para demonstrar o sinal modulante aqui, eu vou aumentar para 100K, 10K na realidade, está aqui, dá para olhar no, no, no osciloscópio, que a coisa aumentou um pouco, e agora eu vou jogar para 100K, vamos ver, se ele vai, agora sim, no analisador de espectro, está aqui o meu sinal modulante em 100K, no meu analisador de espectro, eu consigo ver aqui, agora, as duas, componentes, nas laterais aí, nas bordas laterais aí, deixa eu tentar ver, se eu consigo, voltar para os meus 200K aqui, vamos ver que bicho que dá aqui, é, ele não pega resolução, o janelamento, o, o número de pontos aqui da FFT, não está legal, 500, é, começa a ficar um pouco melhor, ó, 1 mega, mas você nota que ainda tem, quer dizer, você vê que é, 10 mega aqui, mas as sequências estão bem erradas, né, porque na realidade aqui, o pico, você vê, 10 mega, ah não, de 500 KHz, na realidade sim, porque aí eu tenho 50, para lá não, 100, 200, 300, 400, 500, 500, é, não, então o span é 500, então na realidade é 50, 100, 150, 200, 150, tá, na realidade o span aqui, cada subdivisão é 50 KHz, então está certo, tá, os picos estão, estão corretos aí, mas efetivamente o janelamento está um pouco complicado, não sei se eu tenho como, fazer algo, ah, vamos tentar ver se eu consigo diminuir esse RBW aqui, a 10 KHz, será que tem RBW, ué, não está, não está me aceitando aqui, hum, ah, up down, 100 KHz, 30 KHz, 10 KHz, vamos ver aqui então, se eu consigo um RBW melhor aqui, opa, beleza, era, era a besteira do, do usuário, aqui, então na realidade de repente eu consigo uma, um cara um pouco melhor, hein, vamos ver aqui, ele vai, ah, agora eu já sei o que ele vai fazer, ele vai demorar mais para fazer a varredura, ahá, ahá, sabia, então vamos lá, vamos tentar reduzir a frequência aqui, o sinal no osciloscópio vai ficar bagunçado, então agora eu tenho o que aqui, vamos ver, eu acho que eu tenho 1K, 1K, 1 KHz aqui, então meu RBW de 1 KHz, vamos meter o pau aqui no 100 Hz do RBW, ahá, comecei a ter aqui, tem uns harmônicos, mas o meu SPAM ainda está em 500K, deixa eu ver se eu consigo fazer um SPAM, menorzinho aqui, de, 30K, vamos ver que bicho que vai dar, ahá, joia, então eu consegui fazer aqui uma visualização um pouco melhor, então era a besteira do usuário mesmo, vamos ver, 10K, está aqui, joia, então está bom, então eu consigo aqui fazer a minha, a minha visualização aqui, e 10K, então na realidade, 2, 4, 6, 8, 10, então na realidade, aqui eu tenho 1K, na realidade ele deve estar variando um pouco, ele não tem precisamente 1K aqui não, ele está um pouco fora, se bem que a frequência central é que está fora na realidade, ela não está em 10 MB, o gerador de funções deve estar variando um pouquinho, bom, é isso aí, ah, mais um detalhezinho, só para, só para fazer as, as medidas aqui, que esse é um dos detalhes interessantes, em a MFM, eu tenho na realidade, uma, uma pequena caixinha de som aqui, uma pequena caixinha de som aqui, que eu vou conectar, na entrada, show, auxiliary, tá, auxiliar, vou conectar aqui no meu, na, na, na entrada de, de headphone, e aí, o que que eu faço, exceto a demodulação, estou em modulação AM, e aí, a frequência de demodulação, estou aqui em, nos meus 10, megahertz, e aí, bom, aí é que curioso, aí você pode setar o volume também, quanto, quanto volume você quer, né, 50, 40 e tal, enfim, e o tempo de demodulação, ele demodula na realidade, por uma faixa, um período de tempo, e depois, ele, 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 ele para, porque ele, enquanto está demodulando, vocês vão ver que ele não vai fazer nada, vamos ligar aqui, sinal de 1 kilohertz, demodulado em AM, aí ele começa a demodular de novo, e aí vai, vocês notaram que a tela fica parada, enquanto ele faz a demodulação, então, vamos lá, vamos ver outro detalhe interessante, que é o, em FM, então, já que a gente está aqui, então está aqui, vamos lá, então, fiz modulação em FM, vamos fazer FM Wideband, frequência, a mesma, então vamos ver, tempo de demodulação, vamos ver se a gente consegue demodular em FM, falhou, será que o, é, o sinal modulante não está, não está demodulando não, vamos ver aqui, se de repente o volume, não, acho que não, né, ah, pode ser, será amplitude, é, vamos tentar demodulação em Narrowband, vamos ver, tem um som muito baixo, mas ele não me deixa, efetivamente, aumenta a amplitude, o gerador de funções, da sobremodulação, enfim, bom, é isso aí, basicamente, essa é a, essa é a operação básica aí, com o gerador de funções, e tudo mais, do, do nosso, bichinho, bom, só para mais, só uma, mais um último experimento aí, eu estou com uma anteninha aqui, monopolo, ah, improvisada aqui, conectada na entrada do analisador de espectro, e estou aqui, com, o meu espectro, na realidade, do ar, e obviamente, não está mostrando absolutamente nada, porque, eu só queria mostrar um pouco, ter uma ideia das, das grandezas, que a gente estava trabalhando, com o, com o, com o gerador de funções, conectado diretamente à entrada, que aí, os níveis estavam bem altos, e isso aqui é o que você está captando, efetivamente, do ar, ou seja, eu estou a 10 dBm aqui, positivos, e eu estou aqui a menos, aproximadamente, isso aqui, se não me engano, menos 90 dBm, e absolutamente, não tem nada aqui, então, no final das contas, o que a gente tem que fazer, só, vamos botar aqui, com mais um, menos 50 dBm aqui, menos 50 dBm, estamos lá, então, aproximadamente, menos 50 dBm, a gente está aqui, a, menos 50 dBm, está aqui em cima, e isso aqui, na realidade, nós estamos a menos 100, aproximadamente, menos 100 dBm, então, está uma, está uma loucura, e aí, é que eu tenho, efetivamente, o atenuador aqui, 30 dB, eu posso, efetivamente, matar o atenuador, de maneira, geral, porque afinal de contas, eu não preciso disso, obviamente, o meu nível vai subir, então, tá, eu tenho menos 50 aqui, eu tenho 0 dBm de atenuação, e aqui, as minhas frequências, estão, estão aqui, meio, esparsas, né, o que eu vou fazer agora, eu vou mandar pau, na minha, agora, eu vou resetar, para uma faixa, bastante conhecida, início da faixa, 88 MHz, ok, ele a reajustou, para 30 KHz, porque a banda é grande, é maior, a frequência mais alta, e aqui, o final, stop, 108 MHz, então, está aqui, essa é uma banda, muito conhecida, essa é a nossa banda de FM, os rádios FM, estão todos aí, a banda de, banda comercial, e efetivamente, a gente tem aqui, vamos fazer aqui, pegar um marcador aqui, vamos fazer um pico aqui, estou aqui, 102.1 MHz, estou aqui a, menos 60, menos 70, menos 70 dBm, que é o que efetivamente, alguém receberia aí, uma, uma frequência, e aí, evidentemente, a gente vai lá, claro, e faz uma, um tipo de modulação, a gente faz o Wideband, aí a gente faz a frequência, de 102.1, que é a rádio mais forte, que está pegando aqui, então, vamos lá, eu vou baixar um pouco o volume, afinal de contas, vai efetivamente, tocar a música, e, vamos lá, e, 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 o rádio FM, o rádio FM, o rádio FM, aí, que custa, suas centenas de dólares, você pode sintonizar, outras frequências também, oi, então, tá, então, tá aí, você pode sintonizar as frequências aí, pode fazer o mesmo com o AM, só que o AM eu precisaria de uma antena, uma antena monopolo muito maior, para conseguir captar alguma coisa de útil aí, mas tá aí, tá demodulando, e, a faixa aí, de FM, como um radinho normal a pilha, é isso aí, é isso aí, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, dessa, eu achava que fosse um breve, um vídeo breve, mas eu acho que, já tô filmando por um bom tempo, mas, vamos lá, acho que vai ser, vai ser uma boa, uma boa exploração aí, mas espero que vocês tenham gostado, aí, da exploração do MS 2711D, até a próxima.